A Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria Municipal de Gestão, tornam público a retificação do processo seletivo simplificado para docentes temporários atuarem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Remy de Campo Grande Mestre. Os conteúdos para avaliação serão conhecimentos específicos, pedagógicos, de legislação e, por fim, língua portuguesa. Pontuação máxima de 100 pontos.